Bem-vindos ao terceiro módulo do curso de formação em segurança digital, cujo tema é uma questão de educação. Este módulo tem como principais objetivos analisar a integração curricular dos aspectos relacionados com a utilização segura das tecnologias digitais, assim como refletir sobre o planeamento de atividades que promovam a segurança digital. Serão abordados temas como a integração das tecnologias digitais no currículo, as questões relativas aos direitos de autor, à fiabilidade de fontes, ao plágio, ao licenciamento e termos de utilização e ainda aos projetos no âmbito de segurança digital nas escolas. No espaço do módulo encontram-se disponíveis vários recursos para consulta, as atividades a desenvolver ao longo do módulo, assim como as respectivas orientações. Para o esclarecimento de dúvidas, não hesitem em utilizar o fórum disponível na área do módulo 3 criado para o efeito. Os recursos e as atividades encontram-se organizados de acordo com a semana em que irão ocorrer. Nas atividades deste terceiro módulo, poderão mobilizar, entre outros, os recursos e trabalhos realizados nos módulos anteriores. Estas atividades irão contribuir para a tarefa final, que consiste na criação de uma proposta de projeto sobre a promoção da utilização esclarecida e crítica das tecnologias digitais, assim como a respectiva sugestão metodológica da sua implementação. A importância que reveste os temas abordados neste curso de formação justifica uma reflexão cuidada, no sentido de planear atividades que possam ser realizadas nas escolas e que promovam a utilização segura das tecnologias digitais. Bom trabalho!